A equipe vai fazendo um longo período, então a gente sempre tem uma sobra. Não pode faltar, sempre tem que ter de sobra. Então assim... Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue, menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar o método que já tá validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Pra saber mais, primeiro link na descrição. Entendeu? Verdade. Agora assim, antes de a gente falar exatamente de contingência, mas a conta caiu. Tá ali no Facebook, você subiu um anúncio, eles falaram, isso aqui não presta pra gente, caiu a conta. O que é que vocês fazem? Vocês largam a conta, tentam recuperar, qual é o processo pra isso aí? Cara, basicamente se cair 10, a gente sobe 20, 30. Então, conta cair pra gente é tipo, é igual tomar banho. Todo dia vai cair conta. Ou seja, tem que ter uma contingência pesada. Sim, faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Uma certeza que você vai ter é que a conta vai cair. Isso aí é fato. A gente já sobe esperando que ela, em algum momento ela vai cair. Sim. Pode ser que caia na hora, pode ser que caia depois, algumas horas depois. Pode ser que caia na hora, ou pode ser que caia algumas horas depois, ou cai depois de dois dias, três dias. Mas uma certeza que a gente tem é que ela vai cair. Uma hora ela vai cair. Então, meu, a contingência você tem que ter, porque senão você acaba se frustrando muito. Sim. Será que uma pessoa, agora me vê aqui na cabeça, talvez pode ser uma viagem no momento, mas... Será que uma pessoa que vai pensar em fazer gestão de tráfego, ela já tem que pensar em fazer gestão de tráfego, já com as 50 contas criadas e aquecidas? Se ela for entrar para o nicho black, ela é certeza que ela tem que ter isso aí. Ela tem que ter essa estrutura. Tem que ter essa estrutura, porque senão ela não aguenta. Ela vai se frustrar, ela vai desistir. Porque realmente é pancadaria, é pancadaria. E é até um ponto que a gente costuma falar, que a galera que vende alguns treinamentos no mercado não especifica isso, né? Assim, mostra um amplo de como funciona, mas não deixa claro que aquilo ali... Não mostra tudo. É, não mostra exatamente o bastidor, que não é... Você não precisa só de uma conta, que ela vai ficar de pé por anos, porque isso não existe. A gente nunca viu isso. Polêmicas. É. E, assim, é essencial, né? Eu acho que é essencial a pessoa ter várias contas. Lógico que no início ela não vai conseguir financeiramente e... Despertise mesmo, ter um processo tão redondo quanto a gente tem hoje e outros players têm. Mas, assim, pra começar ele precisa ter uma esteira. Ele precisa entender que ele vai perder conta e que ele precisa repor essa conta e que isso faz parte do processo. Então, assim, eu subo uma conta, eu preciso ter pelo menos outras duas em stand-by, porque eu vou perder aquela conta uma hora, entendeu? Hoje, uma pessoa iniciante dificilmente consegue fazer o que a gente faz, assim. Dificilmente. Ele consegue, não consegue ter a estrutura que a gente tem com a pessoa que tá iniciando. Muito difícil, assim. Precisa ter uma grana pra investir e tudo mais, estrutura, ferramentas. Interessante. Olha, esse é um ponto legal aqui de tocar, porque a gente bateu um papo antes. E isso é uma coisa legal pro público também, porque aqui a gente tem dois caras, o André e o Carlos, que trabalham juntos, compartilhando informação, vendem os mesmos produtos, mas existem alguns processos que vocês fazem um pouquinho diferente. Sim. E um deles é a contingência, né? O que mostra que a gente consegue chegar... Às vezes você vai pro mesmo resultado com formas diferentes. Então, não tem aquela coisa, ah, esse é o certo. É o certo pra cada pessoa. Então, como é que vocês estruturam a contingência de vocês e o que é que vocês fazem diferente um do outro? Cara, basicamente, a gente hoje usa uma ferramenta gringa, né? É russa, é o Dolphin, que a gente usa... É como se fosse um multilogin, que ele é uma... Ele, lá dentro dele, ele é um aplicativo que você instala. Lá dentro dele, você consegue simular várias máquinas, como se fosse vários computadores. Vários IPs diferentes? Não o do IP. A questão do IP, eu vou falar agora. Ah, legal, legal. E aí, ali ele simula várias máquinas, então todo... Ali é um Chrome, tipo, todo, todo... Você abre vários links lá e vários perfis, por exemplo. E lá, cada um tá simulando uma máquina. E aí, a questão, acho que a gente faz diferente, é que eu uso o Prox. Sim. Prox que muda o meu IP e ele não usa. Não usa. Então, basicamente, assim... E tem dado certo pra ele e pra mim tem dado certo também. Por que você usa o Prox? O que é o Prox? Pra quem nunca ouviu falar disso. Cara, o Prox, basicamente, é... Você muda o IP. Basicamente, no resumo geral, assim... Por exemplo, eu tô lá na minha cidade e eu tô usando um Prox de São Paulo, por exemplo. É como se eu tivesse conectado em São Paulo. Então, por exemplo, se eu for lá pra outro país, é como se eu tivesse logado em São Paulo. Então, eu abro lá o perfil, dentro lá do Dolphin, e é como se eu estivesse em São Paulo, por exemplo. Então, onde eu for, é como se eu estivesse no mesmo local. Então, não dá aquela divergência de, por exemplo, um dia eu loguei na minha cidade, outro dia eu tô em, sei lá, em São Paulo, ou eu tô aqui em Valreinária. Você fixa o IP, então. É, é o IP. O Facebook não entendeu que, tipo assim, tem várias pessoas usando essa conta, então isso é falso. Isso. Tipo assim, bloquear a conta, derrubar o perfil e tudo mais. Então, eu uso e eu me sinto seguro, assim, porque eu posso ir em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu vou, eu abro, tá aquele mesmo IP ali. E pra mim tem nada de certo. E realmente isso aí faz diferença, porque, por exemplo, se eu acesso meus perfis da minha cidade, vim pra Valneário, acessei aqui, alguns perfis vão deslogar e vão pedir uma confirmação. Então, a vantagem é que esses perfis, eles são farmados pela gente. Então, a gente tem acesso a tudo. E ele foi criado e aquecido ali dentro do meu computador, né? Do meu Ant, no caso. Que simula outra máquina, mas tá ali. Então, assim, eu consigo recuperá-los. Coisa que quem compra perfil, muitas vezes não vai conseguir. Então, assim, ah, se você tem uma operação hoje que você não farma perfil, você compra perfil de fora pra usar, é legal usar um proxy, né? Que é o que a gente já fez por um tempo antes de farmar, antes de descobrir que farmar os perfis era melhor do que comprar. E aí, assim, cara, é importante você usar. Porque muitas vezes você compra o perfil, por exemplo, eu compro o da Carol, ela farmou o perfil aqui em Valneário, eu acessei lá no Espírito Santo. E depois fui pra São Paulo, acessei, sabe? Aí o Facebook, peraí, como que a mesma pessoa, né? Tá acessando em tantos IPs. Ah, só pra você ter ideia, às vezes, por exemplo, às vezes eu tô aqui olhando um perfil, e aí meu gestor tá lá dentro do mesmo perfil, em outra cidade. Tipo, a gente tá aberto no mesmo processo. E é o mesmo IP. É o mesmo IP. É o mesmo IP. Usando o proxy vai ser o mesmo IP. Então, já aconteceu de a gente estar três pessoas no mesmo perfil ali. E o Facebook, de boa, é o mesmo IP. Só que assim, você farma, você compra a conta. Então, é que é diferente. Tem as contas que a gente compra, as contas de anúncio, e aí tem o perfil que a gente utiliza. O perfil que a gente utiliza pra anunciar, a gente usa um perfil farmado. Farmado. Criado do zero, tem uma esteira de aquecimento. Pra quem não sabe o que é farmar. Criar um perfil do zero. Criar um perfil do zero, é. Criar um perfil do zero. Um perfil de Facebook, no caso. Isso, isso. E aí, assim, existem milhares de esteiras no mercado aí, que a galera gosta de apresentar. Pra ser sincero, não existe uma esteira que é a certa de ser seguida. Tem gente que aquece o perfil por 30 dias, farma o perfil ali, utiliza o perfil como um humano por 30 dias, outros por 14 dias, outros por 7 dias. Mas, na minha experiência, a partir de 7 dias, todos funcionam. E por que a galera precisa aquecer esse perfil? O que é aquecer e por que isso é importante? Tá, o aquecer, ele não é importante... Pra vender. Pra vender. Ele é importante pra deixar ativo o perfil. Porque se ele cair, você não consegue rodar mais a conta dele. É, e o Facebook, quando você faz muitas ações repetitivas, ou que distoram um pouquinho de um humano usando, que ele percebe, que ele possa imaginar que o algoritmo entende como um robô, ele vai derrubar seu perfil. Então, assim, você não pode criar um perfil agora, né? Preencher as informações, adicionar 200 amigos e subir uma conta. Primeiro, adicionando os amigos, ele vai cair. Então, você tem que fazer um passo a passo. Um processo. É, e assim, não existe ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode fazer da melhor forma, estrutura da melhor forma que você achar, desde que você consiga ter um perfil que pareça real, né? Precisa ter amigos, precisa participar de grupos, ter postagens, curtir algumas páginas. E aí, depois, você pode receber contas pra trabalhar. Agora, assim, ah, eu preciso curtir três páginas um dia ou fazer cinco postagens. Ah, isso aí não existe. É, que só assim vai funcionar. Muita gente prega isso aí no mercado. Então, não tem um processo. Não. Tipo, a ideia é parecer real. Parecer real, legal. Tipo, eu criei o perfil que agora que eu vou fazer, ah, pô, vou adicionar a minha irmã, minha tia. Isso. Um processo ali, formal. Normal, como se fosse uma pessoa real. Tanto é que, assim, se a gente pegar a minha esteira e a do André, não são iguais. A gente faz coisas diferentes, entendeu? E nem por isso a gente tem resultados diferentes. Os nossos perfis funcionam normal. Legal. Então, assim, não existe uma... Uma fórmula mágica. Não existe. E uma receita de bolo, não existe. É legal dizer isso, porque, assim, o intuito do QCast é justamente esse. É trazer pessoas como vocês aqui, que já são expertos no que vocês fazem. Tem grandes resultados. Não sei se vocês sabem, mas estamos falando aqui com grandes produtores, literalmente. E, assim, funciona. O que funciona pra um, não funciona pra outro. O que funciona pro outro, não funciona pra um. Mas vocês estão ganhando dinheiro da mesma forma. A ideia é mostrar que todos conseguem fazer e não tem uma receita de bolo se você não testar. É, eu acho que a ideia, e eu acho que o André concorda comigo, que a ideia principal é entender isso, né? Que o Facebook, ele não quer que você se comporte como um robô. E, assim, você entendendo isso, não importa a maneira que você vai fazer, mesmo que você faça de forma diferente, você vai ter resultado. Então, você tem que entender a essência da coisa. Não é seguir o que eu tô falando ou o que outra pessoa tá falando. É testar. É, testar. É que tem muita gente que vende, tipo, ah, eu vou te passar um processo mágico, alguma coisa. Que dá a entender que só aquilo funciona, entendeu? E aí, acaba confundindo a cabeça das pessoas. A cabeça, putz, só aquilo funciona. Putz, vou ter que comprar aquilo. Entendi. Vamos supor que você subiu, tá subindo uma campanha lá. Algumas campanhas de anúncio pra um produto que tá vendendo, e aí a conta caiu. Mas só que você tem uma conta reserva. Certo. Só que todas as configurações dessa campanha, os dados, como é que faz pra passar pra essa conta nova? Sobe de novo. Sobe de novo. A gente vai fazer tudo do zero. É, a gente não utiliza, a gente, essa forma de passar, tipo, comentário, compartilhamento, se o anúncio já tem muito compartilhamento, chama Dark Post, a gente não utiliza isso. O Dark Post nada mais é do que você utilizar o mesmo anúncio que tava rodando numa conta, você jogar ele na outra, que aí ele leva todo o compartilhamento, todas as curtidas, comentários. A gente não faz isso, a gente reseta o nosso anúncio, a gente começa o anúncio do zero. Até porque, a gente já utilizou algumas vezes, no passado, né, isso aí, só que a gente percebeu que, muitas vezes, né, quando derrubava um, uma conta com aquele Dark Post, as outras iam em cascata. Não poderia ser no mesmo momento, mas horas depois, algumas até no outro dia, mas iriam cair. Então, assim, a gente prefere subir a mesma coisa várias vezes. Então, assim, é um trabalho realmente manual, né, por isso que o André até citou, que um iniciante, ele não consegue fazer na proporção que a gente faz. Porque, tanto é que a gente tem uma equipe de gestores com a gente, então, por isso que a gente consegue fazer isso em larga escala, né. Falando em equipe, tanto o Carlos quanto o André, vocês dois têm uma equipe muito enxuta a cada um, né. Então, como é que vocês estruturam a equipe de vocês? Cara, basicamente, eu tenho sete pessoas na minha equipe, duas pessoas ali pra farmar os perfis, e eu tenho três gestores que trabalham comigo, e tem mais uma pessoa que fica no suporte, e eu, né. E, basicamente, é isso. Nosso trabalho, basicamente, é subir conta. Subir conta ali, tipo, e aí eu fico ali mais na parte de processo de produto, criação, eu fico mais na parte da criação de produtos e tudo mais, e os gestores ficam subindo conta o dia inteiro ali, cuidando das contas, subindo, e a galera farmando perfil, farmando perfil. Então, basicamente, é a nossa... Quantos perfis são farmados por dia? Cara, a gente tem muitos, assim, eu devo ter, sei lá, uns 800 lá, mais ou menos, assim. E aí tem duas pessoas... Não, por dia não, tipo, total, assim. Ah, entendi. E aí tem duas pessoas que fazem esse trabalho de ficar aquecendo e tal. Aquecendo, criando, gerando história, curtindo, assim. Que doideira, cara. E aí a gente, como é uma ferramenta ali, a gente tem todos os acessos ali a todos os perfis. Então, por exemplo, ah, esse perfil aqui bloqueou, por exemplo, a gente vai pro outro, vai pro outro, até... Então, a gente, pra gente precisa de muito. Entendi. Vocês falando assim, eu consigo visualizar o processo. Por exemplo, pra subir a conta, precisa de perfil farmado. E aí já tem pessoas já fazendo isso, pra quando vocês precisarem, já tem... Tem que ter de sobra ali. Cara, no nosso negócio, assim, uma coisa que não dá pra ficar sem é perfil e conta. Se, tipo, se a gente não tiver perfil e conta, a gente não tem... Tem quase a mesma importância que o dinheiro, né? É, exatamente. No nosso negócio é assim, não adianta ter só dinheiro se não tem a conta. É, então, meu, a gente sempre tem que ter conta e perfil. Se não tem, eu fico doido lá na empresa. Se não tem conta, eu falei, meu, vamos atrás. E aí vocês definem, tipo, um número de contas que precisam ser criadas por dia? Como é que é isso? Tem esse processo? Cara, tem um processo, assim, basicamente, tipo assim, eu passei o processo pra pessoa. Meu, cria o perfil pra gente. Ah, eu consigo criar tanto. A gente chega numa média. Legal. Então, tipo assim, pô, a pessoa consegue, sei lá, criar, vamos supor, 15. Pô, ela tem essa média, beleza, ela mantém essa média. Entendeu? Então, não tem, assim, uma pressão, pô, eu preciso de 30 perfil por dia. Não, ela tem uma média dali que ela consegue criar por dia. Até porque é um trabalho que a gente vem fazendo, né, a equipe vai fazendo há um longo período. Então, a gente sempre tem uma sobra. Não pode faltar. Sempre tem que ter de sobra. Então, assim, não acontece da gente precisar, nossa, vamos criar 50 perfis hoje. Estamos sem perfil. Porque vocês já têm todos os... Não pode, não pode com vocês. Mas isso acontece porque eles já têm um processo todo estruturado, né? Exatamente. E, assim, até com a gente que tem um processo estruturado, algumas vezes aperta. Não é que fica sem, mas fica escasso, né? E aí, a gente precisa dar uma aceleradinha. Porque, diferente, por exemplo, na minha equipe eu tenho só uma pessoa que faz isso, né? O André tem duas, eu tenho só uma. Então, algumas vezes, quando a gente está um pouco mais escalado, a gente precisa acelerar um pouquinho. E aí, precisa criar. Precisa dar um jeito. Legal.